Não lembre as pessoas daquilo que elas querem esquecer. Lembre as pessoas daquilo que elas esqueceram que tem que lembrar. Sacou? Por exemplo, tem pessoas que são especialistas em lembrar o defeito das outras pessoas. Tem pessoas que são especialistas em lembrar o defeito das outras pessoas. Pare com isso. Por isso, lembre as pessoas daquilo que elas esqueceram que são. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pare de ser jornal. Isso vale para todo mundo, senhores. Você não é o William Bonner, para só contar a desgraça. Eu estou cada vez mais sistematicamente banindo, não é que eu estou fazendo mais ou menos, eu estou banindo da minha vida pessoas que são jornal. Tem pessoa que cada dez vezes que ela te conta, nove ela está contando uma desgraça. Ai, eu reprovei na prova. Ai, eu não sei o quê. Oh, céu! Oh, vida! Gente, que merda! Deixa eu dizer uma coisa para você. Use a tua boca para ser um mensageiro de boas normas. É como Jesus falou, ele era um mensageiro de boas normas. Então, assim, se você não tiver nada bom para falar, se você não tiver uma notícia boa para trazer da tua vida, cara, fica calado e escuta o que a pessoa tem para dizer para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque, oh, nós estamos aqui com 71 pessoas ao vivo. E eu tenho certeza, E eu tenho certeza que vocês, os 71 que estão aqui, tem pessoas na vida de vocês que são verdadeiros jornais. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Não interessa se é a tua mãe que é o jornal, se é o teu pai que é o jornal. Se for tua mãe, teu pai, teu marido, cara, você vai ter que aprender a conviver. Eu, inclusive, te dou um conselho. Seja o dono da conversa quando você estiver com essas pessoas. Você está com sua mãe, com seu pai, com o marido e ele só fala merda, só fala desgraça. Fale mais do que o homem da cobra. E não deixe essa pessoa assumir o protagonismo da conversa. Não deixe. Não deixe. Aliás, pessoas que não tem nada de bom para trazer para a tua vida, geralmente estão falando da vida dos outros. Geralmente estão falando da vida dos outros. Elas estão o tempo todo preocupadas com a vida dos outros. Enquanto a vida delas está uma merda. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo. Quando você estiver com uma pessoa que você não pode ignorar, que eu não vou mandar você separar da tua esposa, né? Se você estivesse noivo ainda, eu ia falar para você se livrar dessa megera. Mas, ó, seja o autor da conversa. Seja o protagonista. Agora, daquelas pessoas que você não é obrigado a conviver, cara, as pessoas que você é obrigado a conviver, que você não é obrigado, amigo, essa aí você exclua de uma vez da tua vida. Aquela amiga... Ah, meu Deus do céu! Antes que essa praga acabe com teus sonhos. Porque essas pessoas que falam merda o tempo todo, elas são verdadeiros vírus. Elas toda hora estalam um vírus da negatividade. E aí quando você vai fazer uma coisa, você está pensando naquilo que aquela praga falou. Entende? Então afasta. Afasta. Afasta também aquelas pessoas que são autoras das chamadas críticas construtivas. Desculpem os 76 que estão ao vivo, mas eu não acredito em crítica construtiva. Respeito, eu tenho certeza que pelo menos a metade acredita nisso. Eu não acredito. Eu não acredito em críticos construtivos. Eu acredito em feedbacks. Eu acredito que você pode me dizer assim, Paulo, foi muito legal a leitura da lei 8.906, e que tal você ler também da próxima vez a lei 4.591? Porque aí você produz algo de fato positivo na vida da pessoa. Porque tem umas pragas que se acham críticos construtivos que... Presta atenção. Eu aprendi a pegar as críticas construtivas ou destrutivas, porque a crítica é destrutiva, mano. Sempre. E aprendi a transformar essas críticas em coisas positivas. Críticos de merda não confundam as coisas. O mérito é de quem recebe a crítica e transforma em positiva. Então, assim, tudo que vocês me falarem aqui, ou que me falarem em rede social, ou qualquer outro local, eu vou transformar em pedras que vão construir o meu castelo. Agora, você não pode confundir isso, a ressignificação que eu faço, com você ser uma verdadeira praga na vida das outras pessoas. Uma praga na vida do seu filho. Uma praga na vida da sua esposa. Toda hora lançando palavras de morte sobre a vida dessa pessoa. Ei, abra tua boca para validar as pessoas. Abra tua boca pra validar os projetos. Tem pessoas que me ligam só pra contar os projetos delas. Por quê? Porque elas sabem que eu vou ouvir de mim uma palavra de incentivo. Elas sabem que eu vou validar o projeto delas. Agora, tem pessoas que são verdadeiras professoras do fracasso. E não dê ouvido pra essas pragas. Ainda que essas pragas sejam pessoas próximas. Como assim? Você fala que vai abrir uma padaria? Essa praga tem um exemplo de uma padaria que fechou. Você fala que vai fazer um concurso de cartório? Essa praga tem um exemplo de alguém que fez o concurso e não passou. Você fala que vai acordar de madrugada? Essa praga tem um exemplo de alguém que acordou de madrugada e morreu. Você fala que vai arrancar o dente? Essa praga tem um exemplo de alguém que foi arrancar o dente e passou mal. Você fala que vai, sei lá, participar de uma corrida. Essa praga tem um exemplo de alguém que se deu mal. Só que, se você for prestar atenção, pra todas as situações que eu falei, também tem exemplos tops. Por que você vai dar ouvido pra pessoa que tem o exemplo de coisa ruim? Então, chega de gente negativa na sua vida. E os que quiserem ser realistas, que fiquem longe de mim. Porque eu vivo num mundo de fantasia. Eu vivo num mundo de fantasia. No mundo onde as coisas acontecem. No mundo de prosperidade. No mundo de abundância. E todas as pessoas que quiserem viver essa vidinha de merda do realismo, onde você é refém das suas circunstâncias, onde você é refém das suas possibilidades, Fique aí, porque, ó, eu tô igual foguete. E foguete não tem macharré. Vamos pra cima, vai que dá. Senhores, comece essa segunda-feira como vocês jamais começaram na sua vida. Agora, tentar ser positivo. Perde um monte de praga negativa. Você tá fudido. Essa é a palavra. Você tá fudido. Pra quem não gostou, F-O-D-I-D-O. Dá uma olhada no teu WhatsApp, nos teus grupos. Vê o que o pessoal tá falando dentro desses grupos. Teve um momento que eu olhei pros grupos assim no meu WhatsApp, de alguns amigos, eu falei. Cara, isso aqui é a encarnação do satanás. Isso aqui é o satanás mandando mensagem direta. Entende? Sacou? Então, deixa eu dizer uma coisa pra você. Amigo, alguns colegas aqui estão concordando, mas você nem precisa concordar. Se você tá pensando em fazer 10 vezes mais de faturamento até o final do ano, e você só anda com aquele indivíduo que gasta tudo que tem, só anda com aquele indivíduo que é preguiçoso, você tá no meio errado, filho. Você tá no meio errado. Você tem que mudar de mesa. Tem gente que até hoje não entendeu. Me escuta todo dia. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Você pega as 5 pessoas que ela convive, é tudo uma merda. É tudo uma merda. Sabe por quê? Porque, e você não tem desculpa, você pode morar no pior interior desse país. Pega a rede social e faça do teu amigo o Érico Rocha, rei do marco digital. Faça do teu amigo Tony Robbins, toda hora tem uma mensagem top. Faça do teu amigo Flávio Augusto, toda hora tem uma mensagem poderosa. Entende? Passa a conviver com essas pessoas. Aqui, filho, livro. Livro. Passa a conviver. Aqui, mesmo quando eu não leio, toda santa vez que eu saio, eu saio com o livro. O pessoal fala, mas você não vai ler. Dane-se se eu não vou ler. Eu vou estar com ele. Porque na hora que eu estiver com um monte de pessoas desinteressantes, eu falo, cara, ao invés de conversar com essa praga que estava falando um monte de merda, eu vou conversar com quem? Com o Tony Robbins. Porque aqui eu tenho acesso à mente estratégica, à maior mente estratégica do mundo de transformação pessoal. Você quer um conselho se você vai abrir uma empresa ou não? Cara, vai ler aqui, feita espadurada, James Collins. Você quer um exemplo? Se você vai prosperar ou não, pega aqui o livro do Bilionários e vai ler. Para de ficar escutando essas merdas, desses fracassados que às vezes tem perto de você que está toda hora dando um exemplo ruim. Pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Com 30 reais, você tem acesso ao livro do Ricardo Jeromel, Bilionários. Com 40 reais, sei lá, 50, você tem acesso ao livro do Tony Robbins. Com 40, 50 reais, você tem acesso ao livro aqui, outro livro que eu recomendo, Legado. 15 lições sobre liderança, princípios do rei Dalio. Quer investir? Vai aprender com esses caras. Vai aprender com esses caras as melhores mentes do mundo. É como se o cara estivesse na tua frente dando conselho. Até quando você vai tomar suas decisões financeiras, emocionais, baseadas no que você viu sua mãe fazer, seu pai fazer, João fazer? Entende a ideia? Até quando? Eu tenho certeza tem pessoas que estavam e que estão precisando ouvir isso. Inclusive, essa pessoa que eu estou vendo no retorno do celular, chamada Paulo Machado. Amigo, seja implacável em eliminar da tua vida as pessoas que te puxam para baixo, as pessoas negativas, as pessoas que estão sempre contando histórias de derrota, as pessoas que estão sempre vitimizando. esteja perto de pessoas que te fazem crescer. Esteja perto de pessoas que te fazem crescer. Esteja perto de pessoas que te fazem crescer. Pega uma caneta agora e não faça disso aqui um discurso barato. Pega uma caneta agora e determine quem você não tolera mais na sua vida e a pessoa com quem você vai se relacionar. Se você ainda não casou, meu amigo, está só namorando ainda e está percebendo que essa pessoa não soma nada na tua vida, tenha uma conversa séria com ela. Se essa pessoa não quiser mudar, é melhor você pegar uma pessoa que já está pronta. Se ligou no momento, entende? Vai sair muito mais barato para você. Entende? Você é muito mais poderoso. Forma alianças poderosas, forma um verdadeiro mastermind, se encontre com pessoas sensacionais. Para você que já é casado, converse com a pessoa que está do seu lado. faça um alinhamento de objetivos, um alinhamento de expectativas. Faça uma parede dos sonhos, como eu tenho aqui em casa, para a pessoa saber o que você está buscando, o que você quer para a tua vida, aquilo que você se propôs alcançar. Se ligou no movimento? Deixe seus filhos saberem o tamanho das suas metas, o tamanho dos seus objetivos. o meu filho está aqui, o Paulinho, nesse momento de propósito, não é por acaso. Porque eu acredito que o seguinte, eu já vi muitas pessoas estudarem e depois, sabe, não darem nada, mas já vi pessoas, agora, se você quer dar algo especial para o seu filho, dê o trabalho. Dê o trabalho. Ensine a ele o valor do trabalho. Porque muito cedo ele muito cedo ele vai ser uma pessoa extraordinária. Muito cedo ele vai ser uma pessoa extraordinária. Cuidado com essa mentalidade. Você dá a pena, ah não, meu filho só vai estudar, nunca vai trabalhar. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu sei que tem muitas pessoas prósperas aqui que não precisam que seus filhos trabalhem. Cuidado com isso. Cuidado, cuidado de você não formar vagabundos profissionais. Ensine ao seu filho o valor do trabalho. Ensine a ele o valor do trabalho. Ensine a ele o valor de conquistar as coisas. E você pode ter certeza que você vai produzir homens de verdade, pessoas extraordinárias. Ah, meu filho não vai passar pelo que eu passei. Estou dizendo que você vai colocar seu filho para passar por um monte de desgraça que você passou, não. Mas, a se esforçar, a dar o máximo para ter o que ele precisa, isso você tem que ensinar. Ensinar o moleque bater merda, ensinar o moleque guardar dinheiro, ensinar o moleque investir. Cara, se você tirar isso do seu filho, quem vai ensinar vai ser o coleguinho da escola, que às vezes não sabe nem para ele mesmo. Entende? Vai ser o fulano, o amigo, o professor do fracasso. entre completamente na mente do seu filho. do fracasso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.